Eu não sei onde de acho, eu ia falar um palavrão, mas eu me segurei porque estamos em rede, tiraram essa prática abusiva criada por um nazista e colocaram inclusive dentro do judiciário. E o que mais me dói, a constelação familiar, ela faz da mulher, que já é vítima estrutural de uma sociedade machista, ser colocada numa posição também de vítima ali mexida para tentar um processo supostamente integrativo, supostamente conciliador. Vamos explicar só, para quem nunca ouviu, a constelação familiar é uma prática que não é psicológica, o Conselho Federal de Psicologia inclusive recentemente já publicou proibindo psicólogos de venderem tal prática. Mas isso era muito feito, viu? Isso, exatamente, muito, muito, muito feito. E uma prática em que basicamente é uma mistura de espiritismo com psicologia. Basicamente tudo de errado que deu na sua vida é culpa de algum antepassado seu. E nessa linha, eu já sentei em mesa de audiência dentro do Fórum Rui Barbosa, em que minha cliente, vítima de um casamento abusivo, uma amiga minha inclusive, ofendida, magoada, machucada, foi xingada, apanhou inclusive, senta numa mesa de conciliação e os dois mediadores querem pôr um acordo em que só ela perde e que ela teria que pedir desculpa e, assim, aceitar pedir desculpa como uma forma de resgate emocional do passado que ela viveu. Dei um tapa na mesa e levantei, porque isso é um absurdo. E isso está impregnado no poder judiciário, não só baiano, mas nacionalmente.